Alô pessoal, chegou sexta-feira e pra começar bem o fim de semana, está no ar o Show da Rodada. Após defenderem a seleção brasileira, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro voltaram bem ao Cruzeiro marcando gols. E em São Paulo, o Corinthians se reencontrou com a vitória após três rodadas. Encerrando a vigésima rodada da Série A, o Corinthians recebeu o Atlético Mineiro na Arena Corinthians e venceu por 1 a 0. Petros aproveitou a sobra e marcou. No Mineirão, o líder Cruzeiro venceu o Bahia por 2 a 1. O time baiano saiu na frente com o gol de Rafael Miranda. No segundo tempo, Everton Ribeiro empatou de pênalti. E Ricardo Goulart virou após passe de Marcelo Moreno. Com os dois jogos desta quinta-feira, vamos ver então como está a tabela da Série A. O Cruzeiro tem sete pontos de vantagem sobre o São Paulo, mas as duas equipes se enfrentam no Morumbi nesse domingo. E a coisa, olha, pode dar uma embolada, hein? O Corinthians, com a vitória, ultrapassou o Internacional, que fecha o G4, com os mesmos 34 pontos do Grêmio, que vem em quinto. O Goiás foi o time que mais ganhou posições nessa rodada, nada menos do que quatro. Agora ele é o nono colocado, com 27 pontos. Um pouco mais atrás, com 25, aparecem Figueirense, Flamengo e Atlético Paranaense. Agora os últimos quatro colocados. Coritiba é o décimo sétimo, Vitória é o décimo oitavo, com os mesmos 18 pontos do Criciúma. E o Bahia, o vigésimo. Dos quatro, apenas o Criciúma joga em casa nessa rodada, pega o Goiás. Fim de semana promete muitas emoções. Quatro partidas abrem a vigésima segunda rodada da Série B. Vamos dar uma olhada no que vai rolar nesta sexta-feira. Às 19h30, o Oeste recebe o Sampaio Correia. No mesmo horário, o Ceará joga na Arena Pernambuco contra o Náutico, de olho na liderança. E por falar em líder, o Joinville vai encarar o Icasa. Já às 21h50, Luverdense e Ponte Preta se enfrentam no último jogo da noite. E eu fico por aqui desejando a vocês um ótimo fim de semana, com muitos gols e muitas emoções. Mas na segunda-feira eu volto com o Show da Rodada. Um grande abraço e até lá!